O ministro das cidades esteve em Itajaí nesta terça-feira e anunciou um investimento de 400 milhões de reais em obras de saneamento e abastecimento de água na cidade. Quem traz os detalhes do que pode mudar com todo esse investimento é a Grace Cisemel. Bem-vinda de volta, Grace. Obrigada, Lucas. Pois é uma visita importante do ministro, ainda mais com o anúncio desse valor bem significativo, mais de 400 milhões de reais que serão investidos em obras importantes para o município de Itajaí, obras de saneamento básico, abastecimento de água e também prevenção de alagamentos. Então, o anúncio foi feito na manhã de ontem pelo ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, em uma visita ao gabinete do prefeito Volney Morastoni. Os recursos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e a administração municipal também aproveitou para entregar pedidos de liberação de verbas para áreas habitacionais e também de regularização fundiária. Os projetos que foram pré-aprovados pela União são referentes à dragagem do rio Itajaí-Mirim e canal retificado e à construção de mais duas comportas. O objetivo é minimizar as cheias na cidade e o investimento é de cerca de 114 milhões de reais. Outro projeto, um pouco que corresponde a pouco mais de 320 milhões de reais, diz respeito à ampliação da estação de tratamento de esgoto que fica no bairro Cidade Nova e também a construção de uma nova estação de tratamento de água para a cidade. Isso para melhorar a questão do abastecimento aqui no município de Itajaí, que sabemos que passa por alguns problemas em algumas situações do ano, são problemas bem recorrentes. Quem vai falar um pouco sobre esse assunto é o diretor-geral do Semasa, Diego Antônio da Silva. Vamos acompanhar o que ele disse. Nossas estações hoje não suportam mais até 2028, no máximo elas vão suportar a demanda de água tanto do município de Itajaí e Navegantes. Lembrando que a estação que existe hoje foi projetada para 20 anos, só que a vida útil dela não chegou nem a 10 anos. Ainda foram apresentados também ofícios sobre projetos habitacionais cadastrados no PAC-2 que já estão em tratativas com o Ministério e também com a Caixa Econômica Federal. Com esses projetos, então, Itajaí terá 1.500 unidades habitacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou então pessoas que moram em áreas de risco aqui na nossa cidade. Uma notícia boa, um valor bem significativo, mais de R$ 400 milhões que poderão ser investidos aqui no município de Itajaí. Volto com vocês aí no estúdio.